Olá pessoal, Vinícius pessoal, vocês já conhecem, Júlio também, vocês já conhecem, mas a gente tá querendo conversar hoje sobre Júlio de Lima, falar pra mim um pouquinho sobre Machine Learning, que é um assunto que eu quero saber muito, e esse cara quer referência na área, então vamos lá. A primeira pergunta que o pessoal faz geralmente é, você acha que Machine Learning vai tirar o trabalho do tester? Legal, minha resposta é não, até hoje a gente ainda vê, existem milhares, se eu pronunciar, milhares de estudos, diversos pesquisadores, só que esses estudos eles ainda não conseguiram encontrar algum tipo de inteligência que seja capaz de, por exemplo, identificar de maneira, como eu vou dizer, de maneira tão complexa como um ser humano consegue pensar em testes, e que consiga substituir tudo isso, entende? Se a gente for pensar nas experiências de filmes, do que a gente vê em filmes, de máquinas sendo capazes de ter essa cognição que o ser humano tem, aí sim a gente pode ter essa substituição, mas por hora, a forma que a gente tem que ver a Machine Learning é de você conseguir ter tarefas, pequenas tarefas que podem ser substituídas por um algoritmo, por exemplo, pra te ajudar no seu dia a dia como alguém que testa aplicações. Mas como apoio, assim, não como substituição? Isso, como... Não, se a gente for pensar na pequena tarefa, na micro tarefa, sim é uma substituição, mas não como um todo, entendeu? Sim, bacana. A segunda pergunta, qual a área que você acha que o teste vai ser mais apoiado por Machine Learning? O Machine Learning pode apoiar o teste mais sentido, assim? Legal, em tarefas que você consegue aprender com o histórico, por exemplo, se você tem uma área que tem, se você tem, sei lá, defeitos abertos que estão segmentados por área, com certeza, e você tem esse histórico, se você conseguir tratar essa base de dados, você consegue, então, fazer com que um algoritmo de Machine Learning possa aprender com esse histórico e, então, a partir desse histórico, tomar alguma decisão ou te fornecer alguma informação relevante. Por exemplo, quais são as áreas que mais são afetadas por problemas quando você faz alteração em um determinado módulo ABC, por exemplo, entendeu? Precisa ter dados, né? Não é aquele negócio, a gente vai pegar uma ferramenta e ela magicamente vai aprender um monte de coisas, você precisa ter informações e informações de qualidade. Bem importante isso. Algo mais que você consiga falar sobre Machine Learning aliado ao teste? Sim, pode ser. Algo que você possa dar de dica para o nosso pessoal, que quer aprender também mais? O que eu recomendo para vocês é que vocês pesquisem em bases científicas, tá? Então, eu estou falando de, por exemplo, o site do i3e, Explorer, o site da Scopus também, o Google Scholar. Tem muitos artigos científicos que não se transformam em ferramentas privadas ou ferramentas open source. Eles são feitos, são pesquisados, você tem lá todo um arcabouço de informações e de experimentos, mas acabam não se tornando ferramentas. Então, a ideia, nesse caso, é que você entenda o que esses pesquisadores pensaram e que você tem que implementar em casa. Dessa forma, você fica cheio de informações. Geralmente, as informações que estão mais próximas das pessoas que estão pesquisando, por exemplo, uma pessoa que não é um pesquisador científico, mas está procurando alguma coisa na internet sobre inteligência artificial, vai encontrar um blog de alguém que está falando sobre um ponto específico. Uma pequena fatia, né? Exatamente. Quando você vai para um repositório científico, você vê um artigo completo com experimentos, validações, e dessa forma você consegue entender em profundidade. A dica é, não espere para você e pesquise sobre a informação e assim, entenda mais sobre o que o mercado está se tornando. Não sei, acreditando em tudo e qualquer boato ou coisa super bem feitada. Então é isso, gente. Queria agradecer de novo a presença do Júlio. A gente está meio correndo aqui que a gente está sendo expulsado da cafeteria. Mas, muitíssimo obrigado. É um prazer estar com você aqui em Londres. E não esquece de seguir esse cara. Vou deixar aqui o link do perfil dele, tanto de LinkedIn, Instagram, YouTube... Telegram. Telegram também, cara. Tem um monte de canal. T.me barra Júlio de Limas. Bacana. Não se esquece, segue lá. Abração. Obrigadão, cara. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, galera.